Agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da NDTV, no Balanço Geral, o presidente do Sindarroz Santa Catarina, Valmir Rampinelli. Prazer em receber aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde, João Paulo. Muito obrigado por esse convite e essa oportunidade. Eu tenho dito, inclusive, acho que faz umas duas semanas eu falei o quanto o Sindarroz teve nesses últimos tempos, nesses últimos meses, anos, enfim, um avanço. Ele passou a ser enxergado como uma instituição extremamente forte, embora já tenha muitos anos. O arroz começou a ser trabalhado mais como um orgulho do catarinense. E nós aqui do Sul temos muito disso, porque a maior parte do arroz produzido está aqui na nossa região, presidente. Verdade, verdade. Nós do Sul aqui temos como atividade principal, os agricultores, a produção do arroz. E o arroz tem sido um alimento essencial na mesa de todos os brasileiros. Então nós temos orgulho de trabalhar com um produto que hoje estava valorizado, né? Agora com o leilão do nosso presidente, as coisas começaram a desandar. Mas o nosso agricultor é muito persistente e ele vai tentar restabelecer tudo isso novamente. Pois é. Presidente, é isso que nos traz aqui para conversar. Vamos entender isso. Por que o governo federal, de repente, vem e faz uma importação bimionária do arroz? Vamos lá, João Paulo. Nós entramos numa pandemia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tinha 84% do seu arroz colhido. As estradas ficaram todas interrompidas. O governo, ele mesmo, anunciou que ia faltar arroz. O consumidor correu aos mercados. Quem comprava 5 quilos comprou 20, quem comprava 20 comprou 60, abasteceu a sua dispensa. E aí as indústrias não conseguiram abastecer o mercado pelas rodovias que estavam intransitáveis. Os mercados começaram a restringir uma unidade, duas unidades. E aí o arroz subiu de preço. Mas era uma coisa momentânea. Inclusive nós tivemos uma reunião com o ministro da Agricultura e sugerimos para ele quais as ações que deveriam ser tomadas para voltar ao equilíbrio. Porque esses picos não são interessantes para ninguém. Nem para a indústria, nem para o produtor, nem para o consumidor. A gente quer uma regularidade. Também o pico negativo também não é interessante. E aí o governo, pelos indícios que a gente vê, parecia que estava tudo preparado. Só aproveitou o gatilho das enchentes do Rio Grande do Sul para lançar o edital de leilão. Onde quatro empresas somente, que nunca comercializaram um quilo de arroz, participaram do leilão. E a gente vê que as bolsas que comercializaram também são bolsas recentes criadas. Foram criadas nesse governo. Então parece que é tudo direcionado para prejudicar a indústria, prejudicar o agricultor, prejudicar toda a cadeia do arroz. E veja só, esse arroz tem que vir embalado do exterior, provavelmente da Ásia. Então há indícios que esse leilão já havia sido negociado anteriormente com esses países, principalmente com a China. Então existe um descontentamento geral de toda a cadeia, do produtor, das indústrias e até as indústrias de embalagem plástica, que deixaram de produzir essas embalagens. Porque as embalagens serão produzidas, já foram talvez produzidas no exterior e que vem lá. Produto adquirido pelo governo federal, logo do governo federal, logo da Conab. E já vem o preço, 20 reais o pacote de 5 quilos. Então são alguns absurdos que a gente não consegue entender, ou entende, mas que vem contra a economia brasileira. Como privar o brasileiro da mão de obra, dando oportunidade para que os países asiáticos produzam arroz, beneficiem o arroz em pacote? E a nossa mão de obra? O edital, a autorização é para importar um milhão de toneladas. Veja só, nós brasileiros consumimos 10,5 milhões de toneladas por ano. Então, se vier um milhão de toneladas do governo, vem da Ásia, as nossas indústrias deixarão de trabalhar pelo menos 35 dias. E o que pode haver? Recessão, desemprego. Então é a roda rodando ao contrário. O argumento do Rio Grande do Sul, de que o Rio Grande do Sul teve perda, o arroz estava todo ele colhido já no Rio Grande do Sul? 84% colhido. E um percentual desse, durante as cheias que não foram, as áreas não foram atingidas, foram colhidos ainda. Então, nós temos no Brasil a quantidade suficiente para alimentar os brasileiros até a próxima safra. Esse arroz que vai ser importado, o nosso arroz brasileiro vai ficar estocado. Ele não vai ser consumido. Então, ele vai ser substituído pelo arroz importado. Isso tudo vem prejudicar uma cadeia do arroz que vinha numa crescente. Vinha aumentando a produtividade, as indústrias entregando um produto de qualidade ao nosso consumidor. E agora a gente não sabe qual é a qualidade, a procedência desses produtos que vêm. Tem alguma sinalização que o governo tem feito depois desse impacto? O governo já reconheceu esse equívoco? Sinaliza com algo positivo para o vetor resícola? O governo tem sinalizado que agora quer fazer um novo leilão, onde será leiloado o arroz nacional. Mas que ele esteja embalado com a logo do governo federal, com a logo da Conab e distribuído pela Conab. Afastando todas as marcas que já existem no mercado. Uma marca se constrói com 30, 40, 50 anos, mas ela pode ser destruída com 6 meses, 1 ano, em desuso, ela já se destrói. Então, talvez seja essa a intenção do governo. É um dos maiores golpes que o segmento resícola já sofreu nos últimos anos no Brasil? Nós estamos, da nossa empresa, estamos há 35 anos no mercado do arroz. Meu pai já estava há mais de 10 anos, então eu praticamente nasci com o arroz e eu jamais vi na história do arroz um golpe tão forte quanto esse. Esse golpe vai representar muito, negativamente, para os próximos 5 anos do agronegócio, principalmente do arroz. Presidente, muito obrigado pela presença aqui conosco no estúdio. Obrigado. Muito obrigado, João Paulo. Um grande abraço a todos. Este Valmir Rampinelli, presidente do Sindarroz Santa Catarina. A situação é no setor resícola. E a gente continua aqui com o nosso Balanço Geral e mais informações.